O sorteio vai começar, será que hoje é o seu dia de sorte? Fique de olho na sua aposta, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31, bolas numeradas de 0 a 31. Vem sorte, vem sorte, o sorteio está começando, o primeiro número chegando, bola verde 23, verde número 23. Você ganha prêmio a partir de 4 acertos no dia de sorte, bola marrom 04, marrom 04. O globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola laranja 19, laranja número 19. Já foi realizado o sorteio da mais milionária, agora você conferindo, dia de sorte, bola amarela. Bola 82, bola amarela número 02, amarela 02, a quarta dezena sorteada no dia de sorte. Bola branca número 20, branca 20. Ainda faltam dois números, loterias caixas, já pensou? Bola marrom 24, marrom número 24. E pode ser agora, o prêmio pode sair para você. Vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte, bola cinza 28, cinza número 28. Antes da confirmação das sete dezenas sorteadas, passaremos a segunda e última etapa do sorteio, o sorteio do mês da sorte. O globo número 4, preparado, tudo pronto, globo ligado. Você atenta, atento. Sorteio do mês da sorte, bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando 12, bolas numeradas de 01 a 12. Qual é o seu mês da sorte? Vem sorte, vem sorte. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. O globo girando, está na tela. Bola vermelha número 11, vermelha 11. E o mês da sorte é novembro. Novembro é o mês da sorte. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 823 do dia de sorte. 23, 04, 19, 02, 20, 24 e 28. A dezena do mês da sorte, 11, correspondente ao mês de novembro. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.